E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Craft World. O problema é o seguinte, eu tô morrendo pra caramba quando a galera tá me atacando. Como vocês sabem, depois que esse tempo aqui acaba, a galera vem e ataca pra caramba e os monstros tá super forte. Então eu tô vendo que eu vou ter que fazer melhoria aqui nos meus personagens, né? Na roupa deles, tem um problema é que eles fogem, tipo o tempo inteiro, entendeu? Acabou isso aqui, acabou a corda, acabou o meu, acabou o meu algodão. Hum, então vou ter que mandar a galera ir lá matar um monte de carneirinho pra pegar o algodão deles. Ó, tem uns carneirinho aqui. Então vamos colocar aqui a parada, opa, droga, eu dei quando eu faço esse clique duas vezes. Só tem dois aqui, vou pegar essa água aqui então. Onde mais tem carneirinho aqui? Vamos ver se tem carneirinho pro lado de cá. Não, não. E é, eu tenho que fazer melhoria nas roupas dos soldados, no caso? É, ó, tá vendo? Tem capacete agora. Vamos colocar isso aqui também. Vamos fazer um pra cada. Acho que tem uns dez. Acabou meu... Ah, já deu aqui? Ah tá, eu tive que fazer... Ah tá, eu fiz bem rápido e já liberou, ó. Liberou longbow. Uh, liberou espada. Beleza. Só que eu não tenho... Ah, tem. Ah, mas só vai dar pra fazer uma espada no caso. Ah, mas tá, beleza. Ok, mas já dá pra dar uma melhorada aqui, mas não vai dar tempo não. Porque falta um minuto só. Daqui a pouco vai chegar um milhão de pessoas aqui pra poder me matar. Deixa eu fechar esse portal aqui. E o problema é o seguinte. Eu tentei meter essas coisas aqui pra atirar nos inimigos, entendeu? Mas não foi de grande ajuda, não. O pau tá quebrando, entendeu? Quando os caras vêm, eles vêm com força. Desses caras parados aqui... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa nova. Ó, tem essa proteção nova aqui. Então já vou colocar neles, ó. O problema é que acabou o algodão. Ó, já dá pra colocar aqui. Depois eu vou ter que fazer lá o chapéu. Ah tá, já fez alguns aqui, ó. Vamos voltar aqui e colocar uns que já tem. Pra ver se esses caras já dão uma melhorada. Tipo assim, eles não morrem tanto. Mas eles fogem demais, entendeu? Climber. Quem é um climber aqui? Esse cara aqui, ó. E só que eles fogem demais. Você vai ver, ó. Falta 53 segundos. Você vai chegar, tipo, milhões de pessoas me atacando aqui. Vou colocar um pouco de comida aqui. Os caras não querem comer mais. Aí eles acabam detonando a minha casa. Gastam meus itens. Como eu falei, eu tinha um monte de algodão aí. Acabou. Deixa eu ver se ficou alguma coisa pra trás. Ó, esse cara aqui nem morreu. Mas deixa eu ficar quieto aqui pra vocês vão ver. O que que vai rolar. Ó, falta 13 segundos. Porque tá vindo uns monstros grandes que quebram as paredes. Tá ligado? Aí é uma droga. Deixa eu fechar essa coisa aqui. Ó, tá vindo um da esquerda e um da direita. Esse aqui, ó. Eu acho que vai dar pra segurar mais. Tá vendo? Porque tem um monte de proteção aqui. Esse aqui, menos. Tá vendo? E tá vindo um cara grandaça ali. Eu tentei colocar um buraco aqui pra dar uma atrapalhada na galera. E às vezes dá, às vezes não. Tá vendo? Ó, aquele cara grandão. Ele coloca, ó. Que droga, ó. Calma aí. Ele joga os outros menores. Ele põe aqui atrás e joga lá. Aí como eu coloquei numa escada. Vassalei, eu devia ter trocado já desde antes. Aí já dá melhorado. Esse buraco que eu fiz aqui deu uma ajudada. Tá vendo? Confundi um pouco a galera. O lado de cá, deu pra segurar legal também. Como vocês estão vendo aqui. E eu coloquei esse monte de escada pra galera descer. Ó, você vê que aqui deu uma ajudada legal. Tem um cara que conseguiu passar aqui. Tem poucos inimigos aqui. Ó, tá vendo? Esse cara aqui, ele joga a galera. Ele quebra chão. Ele quebra uma porrada de coisa. Você vê que meus negócios não estão atirando neles. Eu acho que tá muito alto, ó. Ou alguma coisa assim. Deixa eu abrir isso aqui. Deixa eu meter a porrada na galera. E outra coisa que você pode fazer. Você pode pegar isso aqui, ó. Quer ver? Você pode pegar isso aqui, ó. Hornel Spell. E aí quando você coloca num lugar. Os caras ficam tudo lá. Acho que eu nem vou precisar colocar. Porque eles já estão aí no caso. Não vou atacar ninguém. Vou ficar na moral aqui. E aqui já vou. Porque aqui o cara me atacou. Eu acho que matar ele. Eu vou voltar esses caras pra casa. Vou clicar aqui no sol. Deixa eu voltar pra cá. Não, por aí não. Por aí. Por onde vocês estão indo? Caraca, esse quebrou a parede aqui, ó. Nem percebi. Os caras desceram por um lugar. Nada a ver. Que doideira. Deixa eu colocar meus caras aqui, ó. Aí vai vir todo mundo pra cá. Espera. Ó, os caras são malandros, hein. Eu quis fazer um buraco aqui. Aí os caras vieram por cima. Atacando, entendeu? Aí ele chega e detona a sua casa. Quebra as paredes da casa. E tipo, o pau quebra aqui. Aí fica de dia, ó. Esse aqui foi a vez que eu aguentei mais. Como vocês estão vendo aqui, ó. Deu pra quase não morrer quase nada. Deixa eu quebrar aquilo ali. Aí a galera que ficou aqui dentro. Você mata eles, né? Normalmente. Uns caras ali já foram dormir. Vai lá saber o porquê. Um cara aqui tá dormindo. É, mata essa galera aí. Ó, aquele cara morreu. Ó, quebraram. Tentaram quebrar aqui, ó. Tá vendo a porta? Mas não quebraram. Deixa eu abrir aqui. Tira a água daqui. Boom. Então você vê que esse ataque aqui foi um dos melhores que eu tive, assim, em matéria de destruição. Eu perdi poucos... Pouca coisa, vamos colocar assim. Deixa eu pegar essa água toda aqui. Depois o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar e vou... Você vê que tem um monte de gente dormindo aí. Nesse aqui que esses caras estão fazendo aí. Eles estão correndo de outro cara ali, ó. Vou deixar vocês se resolver, que vocês são doidos pra caramba. Vou fechar esse pedaço da casa aqui, ó. Como vocês estão vendo, não pode ficar aberto aqui. E... Basicamente foi, tipo assim, bom pra caramba. Esses caras que vieram daqui, eles não conseguiram passar nem da primeira. Tá vendo, ó. Eles ficaram presos aqui. Então foi uma coisa boa que eu fiz colocar essas coisas aqui. Porque o portal deles apareceram mais pra cá. Se aparecesse aqui, eu tava ferrado pra cá, por exemplo. Ó, tem um carneiro ali. Eu vou mandar eles matarem esse carneiro aí. Então a galera dormindo agora. Deixa eu pegar esse aqui. Pegar esse aqui também. O que eu falei é o seguinte. Eu não sei se dá pra eu fazer isso. Mas deixa eu colocar a pedra ali. Quer ver? Ah, não. Antes que eu me esqueça. Deixa eu começar a montar logo. É... Ah, ó. Não tem isso aqui? Tem um só. Que droga. Porque eu preciso fazer melhorias, né? Na roupinha da galera. Grindstone. Parachute. Você é pra pular de um lugar alto e não morrer. Pegar água aqui de cima. Então assim. Tem uma porrada de coisa que dá pra fazer. Mas e com o tempo eu vou ter que fazer. Como eu vou fazer o seguinte. Vou cavar um buraco aqui, ó. Caso o portal aparecer aqui. Fica mais ou menos uma parede me protegendo aqui. Deixa eu chover aqui. Porque como vocês sabem. 43 minutos não é o tempo real. Porque é o aumento aqui, tá vendo? E aí aparece bem mais rápido. Cadê os carneiros? Tem um carneiro bem aqui. E eu preciso dele. Deixa eu colocar o portal aqui. Preciso do carneiro porque ele tem o... Acho que não. Porque ele tem o algodão. Ó, você vê que tem uma galera dormindo aí. Porque eles brigaram e morreram. E mais ou menos nessa loja que eles ficam dormindo. Eu pego essa água aqui. Quebro isso aqui. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou proteger isso aqui. Porque isso aqui já é parte da casa. Como vocês estão vendo. E aí depois o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer um buraco aqui pra baixo. Pra quando os caras vierem. Eles não detonarem a minha casa. Vamos cavar pra cá, ó. É, aqui não. Aqui vai ser ruim. Porque eles podem quebrar aqui como vocês se lembram. Né? E aí fica pior pra mim no caso. Então vamos só quebrar pra cá, ó. Aqui na realidade eu podia fazer era construir, ó. Deixa eu colocar uma parada aqui. Vamos colocar a escada aqui, ó. Que aí se eles aparecerem daqui pra lá. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer é que eles não vão conseguir destruir minha casa. Deixa eu voltar todo mundo pra casa aqui. Porque tem uns caras longe pra caramba. Deixa eu detonar o portal aqui. É, ok. Cada um faz o que quiser agora. Tinha um carneirinho ali, ó. E tem a lojinha. Eu nunca fiz na lojinha desde que eu comecei. E se eu não me engano, ó aí, ó. Vai ter. Tá vendo, ó. Tem o algodão aqui. Custa duas moedinhas. Então se eu realmente precisar, vai ser o jeito eu comprar. Eu vou ter que, tipo, continuar reformando a casa aqui pra baixo. Como eu falei, eu ia fazer. Quem tá me atacando aí? Ó, tem um cara fraca aqui querendo me matar. Mas como a gente sabe, não vai ter jeito pra ele. Então aqui o que eu vou fazer? Eu acho que eu podia... É... Quebrar mais isso aqui. Tipo, deixa essas duas partes aqui altas, tá vendo? Que aí os caras, mesmo quando eles aparecerem, eles vão ter um pouquinho mais de dificuldade de vir me pegar. Ó, tem aquele cara ali que tá querendo quebrar. O que que aconteceu? Alguma coisa aconteceu aí. Ah, tá. Tive mais um. Ah, deve ser porque o cara morreu. Cadê o cara que apareceu agora? Esse aqui. Vou dar um arco e flecha pra ele. Vou dar essa de minerar. Tirar a árvore. Ah, ok. Ah, tá. Um que pegou já tinha morrido, tá vendo? E sapato. Vou dar sapato pra ele também. Se eu não me engano, tem sapato agora, ó. Tem sapato. Então aqui agora já tá fazendo bastante melhorias nos anões, né? E aí com o tempo eles vão ficar super fortes. O que que esses caras tão fazendo subir nessa árvore aí? Eu quero que eles constroiam ali pra mim. E aí eles vão quebrar aqui. Porque como eu falei... É, quanto... O que esses caras tão fazendo? Esse cara tá um doido demais. Vou construir ainda mais alto aqui, ó. Pra colocar bastante coisa aqui. Tá vendo? E aí o que que vai acontecer? Vai acontecer é que vai me ajudar. Deixa eu colocar um portal aqui. Porque os caras são muito lerdo. Não sei não. Pega... Pega água aí. Ok, pega essa água aqui. Não, pega água. Eu não quero pegar água não. É que você deixa a galera, tá vendo? Você deixa a galera já construindo aqui. E aí vamos fazer essa... Essa parede de mentira. Vamos colocar assim. Pra não... Pra não dar problema. E aí já fica no jeito. Então galera, esse vídeo aqui eu vou fazer ele mais curto. Porque eu vou... É... Tá fazendo melhorias. E aí nos próximos vídeos eu vou continuar... A tá construção. Eu só fiz ele rápido pra poder mostrar o ataque. E aí o ataque até em si deu... Deu bem pra mim, né? Não deu muito problema não. Deixa eu colocar essas escadas aqui. Porque senão esses caras não conseguem construir aqui. Eles demoram demais. Mas é assim. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. E vejo vocês no próximo. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.